Olá, estimados alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, sejam bem-vindos a essa última disciplina nossa, que é a disciplina de Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, nosso TCC. Você chegou até aqui depois de várias disciplinas, então tem um conhecimento já bastante grande sobre a realidade da gestão pública de modo geral, e agora é a hora de vocês buscarem todo esse conhecimento em equipe para confeccionar de fato o seu TCC. Esse é um momento bastante enriquecedor para os alunos, para a equipe e para todos os professores e membros envolvidos. O TCC, ele busca não só finalizar o curso, escrever sobre alguma proposta, mas ele também servirá para trazer algum aspecto da realidade para dentro da academia e, a partir do TCC, nós darmos um retorno para a sociedade sobre o objeto de estudo. Então, agora é a hora de pensar aquilo que não está funcionando da maneira adequada ou aquilo que poderia ser melhorado no nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade. Agora é a hora da equipe, então, analisar isso, estudar, promover uma nova solução para isso, uma nova tecnologia, uma inovação, algum outro tipo de fazer o processo para que nós possamos dar esse retorno para a sociedade, um retorno para as nossas instituições públicas que tanto carecem de melhorias em seus sistemas, em seus processos, em sua forma de realização. Então, o TCC, muito mais que algo teórico, muito mais que uma burocracia para a realização do curso, é agora que vocês, alunos, serão os atores, estarão no papel principal para a realização do TCC. Então, sejam muito bem-vindos a essa disciplina que se inicia agora. O TCC, nós já vimos na disciplina anterior, ele poderá ser realizado de duas formas. Cada equipe espera-se aqui que já tenham decidido quais linhas vão seguir. Então, vocês terão uma situação em que podem tentar o relato técnico ou o artigo científico. Nesse momento, vocês continuarão a realização disso juntamente com o seu professor orientador. A partir do momento do TCC, do início do TCC, o professor orientador já vai entrar e auxiliá-los nesse processo de construção. Cada professor orientador orientará cada equipe dos três membros para a realização desse trabalho. A orientação, os professores, eles serão selecionados pela coordenação do curso de gestão pública, de acordo com a temática de cada trabalho. Então, caso os professores tenham mais familiaridade com cada questão, eles serão alocados dessa maneira. E eles estarão disponíveis para a orientação das equipes durante esse processo até o final, até na banca escrita, comitê de plágio e, posteriormente, na banca oral. Então, o processo de orientação em si, ele se dará via SGU, que é o Sistema de Gestão Universitária, que a Unicentro adota. Esse sistema permite que haja uma interação maior entre alunos e orientadores, entre equipe e orientador, pois, quando eu envio o meu trabalho pelo SGU, via SGU, o professor recebe, faz as considerações e devolve o trabalho para que a equipe continue o processo. E esse vai e volta de artigo vai acontecer até o momento em que o professor orientador acha que o trabalho está apto a seguir em frente. Quando, depois desse bate e volta, o orientador definir que o trabalho já tem todos os elementos, o problema de pesquisa foi respondido, os objetivos, o método está coerente, as referências estão todas nominadas, então, a partir disso, ocorrerá o aceite do trabalho e aí passará as próximas instâncias, que será a verificação do plágio pelo Comitê de Autenticidade da Unicentro e, que já falamos nas últimas aulas também, sobre a necessidade de se evitar o plágio, passará por essa banca, posteriormente, caso o trabalho seja aprovado, irá para a banca escrita, em que a coordenação designará os membros da equipe para que façam a avaliação do seu trabalho via SGU mesmo, da banca escrita, e caso a banca escrita aprove o trabalho, aí, então, passará para a última etapa, que é a banca oral de defesa, em que os três participantes da equipe deverão defender a sua argumentação perante a banca de professores. Então, o processo de orientação vai ser mais ou menos dessa forma, seguindo esses trâmites. A posterior, na disciplina, nós teremos um cronograma das datas e prazos para que se envie o trabalho, para que vocês entrem em contato com o orientador, que o orientador dê retorno do trabalho e assim por diante. Esse vídeo é mais para vocês terem uma ideia de como ocorrerá o processo em si. O processo do TCC, ele será desenvolvido entre 14 linhas específicas, ou 14 eixos. Esses eixos serão, primeiro, finanças e orçamento público, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, gestão da tecnologia e da informação, gestão de pessoas, gestão estratégica, legislação pública, licitações e contratos, logística, marketing, políticas públicas, economia brasileira, empreendedorismo no setor público, ética no serviço público e gestão do conhecimento na gestão pública. Então, a equipe abordará uma dessas linhas para prosseguir com o seu TCC. Então, por exemplo, eu estou trabalhando sobre algum aspecto da economia brasileira, vou inscrever o meu TCC nessa linha economia brasileira, ou marketing público e assim por diante. Essas linhas permitirão a melhor análise do professor orientador para poder auxiliar vocês. Vocês não poderão escolher, por exemplo, três ou quatro linhas, vocês apenas poderão escolher um desses eixos que norteará o seu trabalho de TCC ao longo do prazo, ao longo do tempo. Então, verifiquem em conjunto com a equipe qual é a melhor área, qual é a realidade que vocês gostariam de trabalhar, já seguindo a ideia lá da disciplina de propostas e pesquisa. Então, vejam essa situação para que não tenham nenhum percalço em relação à continuação do processo. A disciplina de TCC ficará aberta a um prazo um pouco mais longo, mas, por outro lado, ela é bastante dinâmica e os prazos correm de uma maneira bastante rápida. Então, tomem cuidado em relação aos prazos, o que vocês puderem adiantar do seu TCC, já adiantem, conversem com seus orientadores sempre que possível, mandem seu trabalho com sugestões e tudo mais, para que no final vocês tenham maior tranquilidade para fazer as últimas alterações e defender o seu TCC no prazo correto. Isso aí será bastante importante para que você termine o seu trabalho, termine a sua graduação em gestão pública no tempo correto. Então, maiores detalhes de como se dará esse processo de orientação, de como será a avaliação e tudo mais, vocês poderão encontrar no regulamento do TCC, que estará disponível aqui na disciplina, e também poderão encontrar em todas as abas dessa disciplina. Também teremos uma aba nessa disciplina sobre alguns diretórios ou repositórios científicos. Esses repositórios, como Web of Science, Scopus, Portal de Periódicos da Capes, Cielo, o que eles são? São bibliotecas digitais com vários trabalhos, artigos, relatos, que vocês poderão dar uma olhada, verificar, usar como base e assim por diante. No próprio site da revista Capital Científico, que será um dos nossos balizadores aqui do TCC, em relação às referências e normas, quando vocês acessam as edições anteriores, ou mesmo a edição atual, vocês poderão encontrar aqui os artigos disponíveis para análise, por exemplo, análise de processos do setor público, ou mesmo os relatos técnicos, sobre, por exemplo, questões tributárias ou outras formas de artigo. Então, assim como a revista Capital Científico, existem várias outras revistas, vários outros repositórios, que vocês poderão se utilizar para a elaboração do TCC. Hoje, com a internet, com a facilidade do acesso à informação, nós temos muitas informações, e filtrando essas informações, esses periódicos, nós com certeza teremos um bom trabalho de conclusão de curso, nós teremos um ótimo aproveitamento desse trabalho, que você, acadêmico, vocês, equipe, serão protagonistas dessa mudança, que o seu TCC pode permitir. Então, agora é a hora de dar esse retorno à sociedade, de mostrar o que nós aprendemos durante esses dois anos de curso de tecnologia em gestão pública, e fazer o melhor TCC possível. Caso vocês tenham maiores dúvidas, questionamentos, conversem com seus tutores de referência, ou conversem conosco aqui no fórum ou na disciplina. Eu agradeço, um bom TCC a todos e até! TCC, um bom TCC, um bom TCC, um bom TCC, um bom TCC.